Olá, amigos e amigas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao Arte que Faz. Eu vou começar hoje fazendo uma pergunta para você aí de casa. Como é que vão as suas produções de Natal? Você já está fazendo muito presente ou comprando, preparando já, fazendo muita produção para decorar sua casa, para presentear ou para vender, para ganhar dinheiro? Primeiro, se você está sempre buscando por mais inspirações, com certeza você está acompanhando aqui o Arte que Faz e hoje você vai ter uma grande inspiração com a nossa aula aqui, que é um trabalho belíssimo, feito com vasos de cerâmica e eu tenho a honra de apresentar a convidada especial que vai nos ensinar, que é a Vera Portela. Obrigada, viu? Obrigada por você ter vindo de novo. Imagina, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Agora, é a segunda vez que ela vem aqui, já participou do YouTube, mas aqui no programa ela já fez uma bolsa com pet-apliquê, mas a gente tinha que trazer, porque o seu carro-chefe, o seu trabalho, é o trabalho com vasos de cerâmica. Com vasos, isso mesmo. Que você acha mais fácil de pintar. Muito mais rápido a secagem e por ser barato, né? Barato. É o material mais em conta. Então, a tinta é a mesma coisa, tudo que você usa na cerâmica, você usa na madeira, então tem a facilidade. E você faz boneca, espantalho, bichinhos. Isso. No YouTube você fez abelhinha. Isso, a abelha, também tem joaninha, tem várias decorações que você faz no vaso. E lá você fez com vasinhos aquele menorzinho. Isso. Hoje você vai fazer o boneco de neve, mas já é o tamanho médio. É, é. Tem vezes que você pode fazer pra jardim... Maiorzão. Os tamanhos maiores. Certo que o feltro, ele vai ter o problema com o tempo, né? Mas aí você faz a troca. Ah, dá pra ir colocando fora, mas assim, numa varanda que não fique assim, né? É, eu tenho alunas que fizeram com cachecol de lã. Ah, legal. Ficaram no tempo, ficou e depois ela só foi trocando. Eu tenho várias ideias. Ah, tem muita, tem que, a criatividade tem que aproveitar, né? Sim. Então hoje a gente vai aprender a fazer esse boneco de neve. Entra lá no nosso site, confere a lista de materiais, todos os contatos da Vera. Aí é só prestar atenção. E vai ser bem fácil, hein? Vai ser. Então vamos lá. Podemos começar? Pode, pode. Então vamos lá. Primeiro, um vaso de cerâmica. No caso, eu pego esse tipo bojudo, porque o boneco de neve tem esse formato arredondado. Tem. Eu tenho ali dois vasos, que eu já trouxe ele já adiantado, né? Pinto ele todinho de branco, tanto embaixo como em cima. Tinta que você usa. A tinta acrílica mesmo. Isso. Aí você vai transferir o molde que vai estar... Também no site. Também no site. Transfere os olhos, o nariz, que é a cenoura, né? E aí você pinta ele todo de preto e a cenourinha com ferrugem, laranja. Então a primeira coisa que eu vou fazer, depois que pintei, houve a secagem, que eu dei duas de mãos. Na hora que eu termino de passar, eu já estou com ele seco. Eu não tenho preciso nem do auxílio do secador. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu pincel chanfrado. A cor dos olhos dele, eu vou colocar em azul inverno. Tá. Pode ser verde. Aí como você quiser, ó. Umedeci o pincel, tá? Umedeci. Venho aqui na pontinha e passo. Aí eu venho nessa posição e passo só na parte inferior do olhinho. Pego mais um pouco e passo novamente. Tem que ser com chanfrado se não dá esse efeito, não é? Não dá. Ele não dá esse degradê, né? O chanfrado, ele tem isso de bom, né? Porque você coloca na ponta do pincel e ele vem dando todo esse degradê do mais escuro até o mais claro. Vai ficar legal. Aí eu posso pegar tanto o vermelho como o marrom e aí eu vou fazer o mesmo processo, ó. No nariz, na parte de baixo, que tem a sombra, ó. Eu venho aqui, ó, tá vendo? Tá. Ele, conforme ele seca, ele vai dando o degradê. Agora eu venho... Isso, tá ótimo. E venho puxando. Tá. Tá certo? Só na parte de baixo. Só na parte de baixo. Eu não preciso fazer muita coisa. Ele fica isso daqui, ó. Tá? Ele já tá preparado ali. Aqui, como eu já fiz o trabalhinho azul, eu vou clarear esse olho. Então eu vou pegar o branco, vou fazer o mesmo processo e vou fazer a mesma coisa. Vou passar por cima do azul. Dá uma clareada, né? Ó. A cerâmica, ele é assim. A cerâmica, a diferença entre a madeira e a cerâmica, a madeira, ela absorve muito... Ela absorve a tinta, mas a cerâmica, a secagem é mais rápida. Ah, tá. Então, o pincel sempre bem úmido ou então você coloca o gel pra retardar a secagem. Tá, porque às vezes a pessoa só pinta na madeira, precisa saber... É, mas olha, o processo é o mesmo, tanto na madeira como na cerâmica. O único problema é que a cerâmica, ela absorve e seca muito rápido. Então por isso que eu deixei, olha, e se você observar, já tá seco. Sim, já tá vendo. Não precisa do secador. Aí, eu venho com meu pinta-bolinha, tá? E vou fazer os três pintinhos aqui, ó. Do olhinho. Do olhinho, que é o brilho. Olha, pego o filete, eu puxo ele, ó. Dou essa arredondada, aí eu venho e vou fazer os olhos. Aqui a sobrancelha. Puxei. Puxei. Só dá uma pinceladinha. Uma pincelada. Aqui, se eu não tenho muita prática, sabe um auxílio que pode ter? Me ajudar bastante? Tem gente que não consegue a firmeza da mão com o pincel filete. Canetinha de tecido. Ou aquela canetinha bem fininha que se usa até pra tecido. Não tem problema. Tem umas que você faz na madeira, você pode pintar carinha de boneca. É bem fininho. Então, você também te auxilia, tá bom? Tá. Aqui eu vou, eu pego. No caso aqui, eu vou fazer os cílios virados pra cima. Ah, que graça. Diferente daquele, tá? Aí eu mudo, né? Como eu achar melhor. Se quiser fazer em cima, normal. Pode, eu posso fazer em cima. Eu vou unir uma parte na outra. O importante é deixar com essa carinha country. É. Olhar country. Olha lá. Tá bom? Tá. A mesma coisa, agora com o filete, eu vou pegando, trocar aqui a bandeja. E não esquecendo, olha, bandeja pra reutilizar. Ah, sim. Aquela caixinha de leite também, é muito bom pra você poder reutilizar. Pra fazer... Que sempre tem em casa, não joga fora. Não joga, recicla. É muito bom. Olha, agora com o marrom, eu vou fazer o mesmo processo. E agora eu vou fazer um contorno bem aleatório. Eu não vou... Marronzinho, né? Eu não preciso seguir todo o contorno do narizinho, que é a cenoura, né? Aí eu venho... Aí você vai até brincando, fazer um desquiso. Ah, e não preciso estar com a mão firme. Às vezes a mão não tá firme, não tem problema. Já que eu tô com o filete, eu venho e faço. Às vezes a cenourinha, quando não fica muito tempo ali guardada, não vai criando... Vai. A raiz. Então vamos fazer a folhinha dela. Então vamos... Eles parecem os rabinhos, né? É, a gente faz aqui a parte de... E vamos colocar a folhinha, né? Pincelzinho chato. Aqui, olha, eu só vou mostrar como é que eu faço a folha. Não consegue fazer desse jeito? Faz o tradicional. Desenha a folha e preenche. Tá bem. Aqui, no caso, esse meu pincel, ele já me auxilia a fazer uma folha, ó. Olha, só... Ele já sai a folha, tá? O movimento certo. O movimento. Encostei, subi, formou a folha. Tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó. Eu venho... E olha que facilidade. E... Tenho facilidade? Quem não tiver, desenha, tá bom? Tá. Tá o... O molde tudo direitinho, da folhinha, de tudo, ó. Pra auxiliar. Pronto. Ficou bem cheinho. É, ficou. Tá. A boquinha, eu vou fazer aquele trabalho com a canetinha, pra vocês terem ideia. Tá. Como eu posso usar também a canetinha. Venho aqui. Ah. Só vou pôr numa parte, porque o narizinho tá pegando o outro lado. Tá. Tá? Carinha. Terminada. Tá? Já tá super medo. Tá terminada. Eu posso envernizar, verniz. Aí eu tenho verniz de concreto aparente. Eu posso envernizar com verniz spray. Verniz... Ah... Ah... Geral. Qualquer verniz que você tiver... Depois que faz a pintura, já pode... Depois de tudo. A parte de baixo, eu fiz o seguinte, ó. Eu pintei também de branco, tá? Da mesma maneira. Aí, com o auxílio de uma escovinha de dente, aí eu pego um pincelzinho durinho, né? De cerda dura. E aí eu venho fazendo toda essa parte de... Parece uma... De pintura. Chapiscando, né? É, isso. Então, tem gente que pega o próprio pincel e vai fazendo assim, cada um faz da sua maneira. O importante é ficar assim, por exemplo. Vai ficar chapiscadinho. A mesma coisa, envernizo. Depois de envernizado, tudo pronto, eu vou colocar essa peça em cima dessa. Qualquer cola, cola quente, ela descola com o tempo, porque isso aqui é um material pesado. Ah, então não pode usar. Eu posso fazer com o material plástico? Posso. Eu passo o primer e pinto normalmente. Tá. Tá? Mas como essa aqui é uma peça mais pesada, eu tenho que ter uma cola instantânea ou a cola de contato, que você pode mexer, ela não sai do lugar. Ela tem uma colagem muito boa. Então, eu pego... Então, não pode pôr cola quente. Não, a cola quente eu já coloquei. O que que aconteceu? Ele, manuseando, ele vai saindo, ele vai descolando com o tempo. Ah, você já fez a experiência? Ah, já. Não é, sabe? Isso daqui é muito importante pra todo mundo. Quando você vai usar o material, a artesã, ela tem esse costume. Eu tenho que saber a durabilidade, eu tenho que saber como que vai, o que vai acontecer. O teste. Eu tenho que testar. Então, eu quero uma coisa pra uso externo. Então, é legal assim, você enverniza com um verniz que não seja a base de água. E aí, depois que você fez a peça, faz um teste. Coloca dentro de um balde de água e deixa. Aí, você vai vendo a durabilidade daquele produto. Ah, amor. Então, tudo isso você vai vendo. No caso, antes eu fazia com a cola quente e de... Vai pra um lado, vai pro outro, ela descolava tudo. Então, aqui, olha, é só encaixar. Tá bom? É lógico que tem que fazer sempre com cuidado, mas ainda mais quando você vai vender, vai presentear. Imagina que coisa... É, tem, né? O acabamento é tudo. É tudo. Ele vai demorar um pouquinho, mas vai... Dá pra gente começar a terminar sem problema nenhum. Se eu quisesse montar e depois envernizar também. Eu só não posso envernizar depois que eu colocar o feltro, né? Ah, sim. Então, agora, a dica de como faz o gorrinho. Aqui, eu tenho um recorte de 47 por 20. Tá. Tem tudo lá no site, né? Então, nesse caso, Lili, eu tenho um diâmetro aqui do vaso de 14 centímetros. Aí, este retângulo vai ter que ser de tamanho. Por quê? Eu quero fazer um boneco de neve maior. Eu pego o meu centímetro e venho aqui e meço. Aí, deu 43. Às vezes, eu gosto até de deixar ele mais caidinho, né? Dá um folguinho. Então, ó, o meu tinha dado 45, ó. Se ele vem caidinho. Tá. Tá? Ó, 45. Só que eu vou colar. Você não precisa saber também costurar. Como eu vou colar, eu vou ter um centímetro tanto de um lado como do outro. Então, 45 mais 2, 37. Tá? É só colar direitinho. Então, eu cortei aqui, ó. 47 e, nesse caso. Tá. E pus 20 centímetros de altura. Tá. Vou pegar cola quente. Quente. A cola quente, ó. Eu só vou passar aqui, tá? Ó, é esse um centímetro. Lembra daquele um centímetro? Aí, eu venho e vou unir aqui, ó. Hum. Só faz como se fosse um embrulhinho. Pronto, ó. Tá aqui. Tá bom? Tá. Fez isso. Eu fechei. Só pra fechar. Tá? Lógico. Eu quero costurar, eu quero passar na máquina. Nada impede. Eu tô procurando... Pode fazer um zigue-zague. Pode. Um trabalho. Pode. Sabe que também é bacana? Bordadinho. Bate um extensio. Com floquinhos de neve no gorro. Tem bastante extensio aí no mercado. Tem. Que dá pra fazer isso. Agora, fiz isso, vou virar, fazer uma bainha, ó. Cuidado. Tá aqui. Então, ó, esse gorrinho vai ficar aqui. Como eu coloquei, aqui tem cola quente, eu posso até, ó, enfeitar depois. Então, eu coloquei aqui. Vou fazer a amarração. Faço isso. Eu peguei linha de bordado da mesma cor. Podia pegar uma dourada. O gorro, você faz a cor que você quiser. Dobrei. Pode ser uma lãzinha também. Pode, pode. Esse gorro pode ser de... Sabe o que pode acontecer? Sabe meia? Quando ele é pequenininho, ó. Se você pegar meia, você também pode fazer isso. E tem tanto material, né? Ele vai ficar sambando um pouquinho, ó, mas eu já vou colar. É só pra... Ó, fecho aqui. Você falou do estêncil. Tem muito motivo natalista. Muito. Pode ser que na Opa, a Opa, que sempre participa aqui, que é parceira. Nossa, eu uso muito. Eles têm mais de mil motivos. Não, muitos, muitos. Então, com certeza de Natal, você encontra um bonito. E vai fazer esse trabalho que você falou, eu gostei. Eu faço muito isso no feltro, eu acabo estampando, mas a qualidade dos extensos da Opa são maravilhosos. Ó, pra não ficar, ele tendo perigo de cair, eu vou passar uma cola. Põe a cola quente. Aí, quando você tá colando aí, você viu que no início do programa eu perguntei, que a gente fica pensando, agora cada vez mais quer trazer peças pra Natal, e fica pensando, como é que tá a decoração, você aí, de novo, vou perguntar, como é que você tá fazendo, já deixou a casa toda charmosa, já preparou tudo. Ou pra ceia, você também fica pensando na culinária, que o prato que você vai fazer, como vai decorar o banheiro, a sala, que presente você vai dar e muitas vezes é artesanal. Então, pensando nisso, a editora Minuano, que sempre quer facilitar a sua vida, que tá sempre do seu lado no artesanato, ela preparou com todo carinho várias edições com motivos natalinos, natalinas pra você. Então, é só você entrar lá no site da editora pra ver melhor quais são, é o www.edminuano.com.br, ou também pelo telefone, que é o 011-3279-8234. Aí você vai deixar o seu Natal todo charmoso e cheio de estilo. Então, você tá vendo aqui, ó, a revista Coleção Círculo Arte e Tecidos, Pet Mix Especial 3, a Coleção Pratique Arte Especial 8, a Arte da Confeitaria, número 5, porque também você precisa de ideias, né, pra fazer o que vai fazer na ceia. A Minuano também tem culinária e da boa, viu? Porque não é só artesanato, tem revista infantil e muita culinária também. É só você entrar no site que você vai entender o que eu tô falando. E aí eu vou aproveitar que tá aqui a Vera, essa aqui é a do Natal desse ano, né? É a desse ano, a Pratique Arte Especial Natal, é a número 9. Olha aqui que lindo esse trabalho da capa com vaso. São dois trabalhos, né? Que saiu na capa o trabalho dela, ó. E tem o apliquê também da bota, que também é minha. E agora aqui no vasinho de cerâmica, são esses dois aqui, ó, que coisa mais linda. É o papai e a mamãe Noel. Lindo, lindo. Tá na capa, fazendo o maior sucesso, o que falam deles, né? E passo a passo, tudo bem explicadinho, ó. Bem explicadinho. Então, só você comprar a revista, que é, como ela falou, explicado passo a passo, passo em detalhes mesmo, a gente, a artesã e nem a editora escondem nada. E tem o molde em tamanho natural, que é isso que importa muito, que as pessoas querem praticidade e a Minoando traz sempre nas edições os moldes em tamanho natural. E quando você vai mudar, é só reduzir, amplia, através do molde você consegue fazer bastante coisa. E você explicou direitinho, lá. Direitinho, direitinho. E qualquer dúvida, entre em contato. Sim. Podendo ajudar a pessoa, porque às vezes a pessoa tem alguma dúvida, né? Pode entrar em contato. E você dá muito, dá muito curso. Isso, eu trabalho, no meu ateliê eu dou aula com a pintura country, né? E o pessoal faz muito vaso. E aí, se ela quiser fazer aula também com vaso de cerâmica? Dá pra fazer também. É só ligar? É só ligar, a gente agenda. Ela é de Ribeirão Pires, mas vem sempre pra São Paulo. É muito perto. O pessoal fala, nossa, como é longe, mas é muito perto. Ah, legal. Olha, agora, coloquei. Então, o que eu vou fazer? A decoração, você vai fazer o que você tiver em mãos. Aqui eu tenho a cerejinha, eu tenho o ERA e tenho botõezinhos de Natal. Mas nessas lojas agora de armarinho, o que mais tem? Tem muita coisa. É, agora. E é tudo que você tiver em casa. Pode pegar. Artesã tem muito isso, né? Guarda, guarda, guarda. Não joga nada. Nossa, eu que digo. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu não virei aqui? Virou. Então, eu vou pegar, eu vou colocar a cola quente aqui dentro, ó. Esse gorrinho que deu todo o charme também. É. Aí eu coloco, ó, aqui dentro e vou colando. Vou colocando a folhinha. Aqui também, em volta, podia colocar uma cianinha também. Pode. Essa é a maneira mais prática, né? Você fazer. Aqui, eu tentei trazer a praticidade. Isso, que já ficou lindo. Pra que a pessoa que não sabe costurar, a pessoa que, ela tem condições de fazer isso daqui muito rápido. Iniciante, não tem tanta habilidade assim, né? Ó, aqui, eu, meu botãozinho, eu vou colocar aqui enfeitando. Esse é o botãozinho? É o bonequinho de neve também, ó. Bonequinho de neve. Tá? Coloco aqui. E pronto. A parte de rostinho, já tá terminada. Agora, a parte do cachecol. Tá. Parte do cachecol também não... Tem que ter o cachecol. Tem. Posso fazer de lã. Podia fazer de lã. Podia pegar, sabe, tecido... O tecido, a lãzinha mesmo, que a gente faz casaquinho. Também. Dá pra fazer que ele fica bem aconchegante. Pra imitar mais, eu posso picotar. Aqui, faz a franjinha. Tá. Use a criatividade. Aí, eu tenho... Aqui, eu medi... Por causa disso daqui. Pra ele dar essa volta. Se eu quiser fazer mais comprido... É, ele dá essa voltinha, ó. Eu dei a dobra. Eu fiz uma dobrinha. Tá? Não precisa... Toma cuidado, não vai passar o ferro aqui, porque senão gruda. Ah, não, né? Tá? Aí, eu venho aqui por trás. A gente fala, não, mas às vezes... É, porque o ferro, ele gruda no feltro, né? Será que a pessoa tá distraída? Fala, deixa eu dar uma passadinha. Ou então... Não, mas se passar também, você pode colocar um paninho por cima. Aí, não tem perigo. Tem que tomar cuidado. É. Se quiser... Mas não há necessidade, ó. Põe um pinguinho de cola aqui e gruda. Aí, ele já vai ficar, tá? Quer dizer que é rapidinho. Bem rapidinho, ó. É bem gostoso de fazer. Você faz em quantos minutos? Ai, dá pra fazer rápido. Você viu como a secagem é rápida? É. É muito rápido, olha. Outro botãozinho, eu podia pôr um botão redondo. Uhum. Aí... Variar na decoração agora. Pode fazer de qualquer... Com o material que você tem em mãos, ó. Quer fazer mais rápido, faz com menos, ou se não, você enche aqui o... Enche o cachecol de penduricalhos aí, de acessórios, né? Nossa, dá pra fazer bastante coisa. E pronto, ó. Nosso bonequinho de neve, prontinho. Então, pronto, boneco de neve. Prontinho. Você fez na revista esse... A mamãe e o Papai Noel, mas eu vi que você faz uns enormes. Nossa, muito grande. Ai, que cuidado que tem que ter, porque eu sei que com certeza o pessoal vai sair fazendo agora. Olha, quando eu faço a parte de decoração de jardim, que é o espantalho, a espantalha, eu ponho o chapéu de palha, então ele fica no tempo. Ah, no tempo. Eu envernizo, eu costumo colocar umas três de mãos, aí eu uso um verniz próprio pra uso externo. Ah, tá. Que ele é de concreto aparente, você pode até passar na parede. E ele tem a durabilidade. É por isso, porque é muito usado pra varana, pra lente externo. Agora, todo esse que tem lãzinha no cabelo ou feltro, já é mais indicado pra uso interno. Isso é uma churrasqueira, pra colocar dentro de uma sala, na entrada de um apartamento. As alunas gostam muito do seu curso, que a gente fica sabendo, né? Não, a maioria, elas já estão comigo há mais de sete anos. Então, a gente já virou uma família. Uma família. Então, um beijo bem grande pra elas, que elas merecem. Beijos, meninas. As alunas, aqui da Vera Portela. Elas me dão muita força, elas torcem muito por mim, isso que é importante. Não, e outra, não só a pintura, né? A pintura country, ela também faz patchwork. Isso, o patch aplique. Teutro. É, tem bastante coisa. Nossa, o que você é bem... Ai, eu adoro o artesanato. Dá pra ver mesmo. Adoro, adoro. E a família inteira ou não? A minha filha trabalha comigo na parte do patch, mas a outra filha já foi pro lado da comida, vai pra gastronomia. Então, a mais velha é minha sócia, minha companheira. Uma família feliz na arte, né? Não, mas o marido, os filhos, eles me acompanham em tudo, me dão força, gostam de ver, eu feliz com o que eu faço. É que você é muito talentosa, faz tudo com capricho, com carinho, não tem como... É, mas o artesanato, o artesanato traz muita alegria pro coração da gente, vida, são as cores, é você manusear, né? É você colocar tudo aquilo que é bom, que tem dentro de você, pra você presentear, pra você, mesmo que seja a venda. E é uma ótima, excelente fonte de renda também. Muito. Agora, pro Natal, então, faz esses vasinhos, pra dar de presente ou pra vender, faz com todo o seu carinho, como ela falou, vai mudando na decoração, o molhinho diferente, né? Um detalhe diferente, colocando lá a sua criatividade, que com certeza vai ficar muito bonito. Muito bonito mesmo. Muito obrigada, Ana Vera. Ai, eu que agradeço. Um beijinho. Um, até os próximos. Ai, se Deus quiser, muito sucesso. Seu talento, que você é muito talentosa mesmo. Muito obrigada, obrigada mesmo. Fica aqui pra eu dar os meus beijinhos? Bom, fico. Então, os beijinhos de hoje, cheio de carinho, vão pra Marli Simões, de São Paulo, a Lana Núbia, da Silva Almeida, lá de Vitória, do Espírito Santo, e a Iraci Porto, de Nova Iguaçu. Marli, Lana, Iraci, ó, um beijão, viu? Muito obrigada pelos comentários, que a gente sempre lê os comentários lá no Facebook, por vocês estarem sempre com a gente, curtindo, compartilhando, viu? Continuem com a gente. E se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, vai lá, curte pra saber de todas as novidades. Também entra no nosso site, no www.artquifaz.com.br e também vê muita novidade e todo o conteúdo do programa sempre, tá bom? Mas continua com a gente, quero estar sempre na sua companhia. Um beijão e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho